E versículo 46 a seguir. Marcos capítulo 10 e versículo 46. Diz o seguinte. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode tomar assento nessa noite, adorando ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que veio nessa noite, que eu creio que já foram alcançados pelo poder sobrenatural de Deus neste lugar. Já receberam renovo. Mas eu creio que Jesus tem mais um pouquinho para falar com cada um. E eu creio que é te fortalecer e te dar direção no nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra bastante conhecida. E cada um que ministra esta palavra, eu creio que segue a orientação e a direção do Espírito Santo. E nessa noite, não será diferente. Nós vamos na direção que o Senhor nos orientou a falar aos corações aqui neste lugar. Irmãos, alguns estudiosos da palavra, alguns pregadores da palavra, Dizem que Timeu, o pai de Bartimeu, era um general naquela época. Um general que foi executado pelos romanos por algo que havia acontecido. E que esta pena, ela se estendeu também ao seu filho Bartimeu, né? Que teve seus olhos cegados por ordem daquelas autoridades. Mas, conforme nós fizemos a leitura aqui na palavra, a palavra do Senhor não nos mostra isso. Até porque a palavra aqui, nesses versículos, ela fala muito pouco acerca de Bartimeu. A Bíblia não fala que Bartimeu era cego de nascença, mas também não fala que Bartimeu ficou cego depois de ter nascido. E nós vamos, né, falar aqui segundo o que está escrito na palavra, né? E se a Bíblia Sagrada não fala muito a respeito de Bartimeu, diz apenas que Bartimeu era cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho, que era alguém que tinha uma capa, e também era alguém que pedia esmola ali na beira daquele caminho. O interessante, se nós formos olhar, nos dias de hoje a gente se depara ainda com pessoas assim. E essas pessoas exatamente ficam à beira de um caminho, não é por acaso, é porque é lugar que passa pessoas por ali, né? À beira de um caminho, é onde passam algumas pessoas. Então, ela vai ter a oportunidade de pedir aqueles que transitam por ali. Nos dias de hoje, a gente vê muito isso também nas portas de loja, em alguns lugares que a gente passa, pessoas dessa forma. E nos dias de hoje também é muito comum a gente passar em um lugar, algumas vezes, e ver ali uma pessoa, e um certo tempo depois a gente passa, não vê mais aquela pessoa. Muitas dessas pessoas, nós podemos acreditar que é porque Jesus passou por ali, mudou a história, mudou a vida, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas sobre as pessoas nos dias de hoje. Embora seja diferente a maneira de Jesus trabalhar, nós não vemos Jesus de corpo presente, caminhando com seus discípulos, como naquela época, mas com toda certeza ele continua realizando milagre por onde ele passa, porque Jesus vive e reina no nosso meio, no nome de Jesus. Então, irmãos, nós podemos ver que aquela capa, nós vamos nessa direção aqui no início, nós podemos ver que aquela capa, ela serviu para Bartimeu durante algum tempo, ao longo de algum tempo, aquela capa serviu para Bartimeu. Mas aquela capa só serviu para Bartimeu, até que ele tivesse um encontro com o Senhor naquele momento ali. Porque a Bíblia diz aqui que quando ele teve esse encontro com o Senhor, quando Jesus deu a ele a oportunidade de ir até Jesus, ele lançou fora aquela capa. A partir de ali, o que Jesus teria para ele seria muito maior, seria muito melhor. Ali naquele momento, nós podemos entender que Bartimeu entendeu que aquela capa não serviria mais para ele, porque Jesus tinha uma obra grande e maravilhosa para realizar na vida dele ali naquele momento. O interessante é que conosco, com nós, é assim também. Muitas vezes, nós fazemos uso, nós temos posse de diversas coisas, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, quando nós entendemos que verdadeiramente Jesus chegou até nós, Jesus nos deu a oportunidade de receber aquilo que só ele poderia nos entregar, nós também lançamos algumas coisas fora, nós também lançamos aquilo que não vai mais servir para nós, nós lançamos fora, nós lançamos por terra. Conosco é assim também, que nós possamos entender que o trabalhar de Jesus nas nossas vidas, ele permanece, ele continua, e que em todos os momentos que nós estivermos na presença do Senhor, e que cada um que tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, não perca a oportunidade de lançar por terra, de lançar fora, aquilo que a partir desse encontro não te servirá mais, aquilo que a partir deste encontro não terá mais valia para você, não vai mais te edificar em nada, não vai mais te dar direção em nada, então que nós possamos entender também desta forma esta grande palavra. eu me recordo que há quase 14 anos atrás, quando eu me converti, quando eu ergui o braço, ergui a mão, reconheci Jesus como o salvador da minha vida ali na igreja, uns 15 dias antes de eu estar ali na igreja, declarando publicamente que só o Senhor é Deus, que Jesus era o salvador da minha vida, eu já tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor, eu tinha vício, eu bebia, eu não ia para a igreja, eu não me preocupava com a palavra, eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber das coisas do Senhor, e a partir de um convite que eu recebi ali, que foi um convite que veio da parte do Senhor, para ir numa igreja, para visitar uma igreja, naquele momento eu já lancei por terra aquele vício, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha 15 dias que eu tinha parado de beber, era um vício do alcoolismo que eu tinha, eu bebia quase todos os dias, mas só de receber aquele convite, aquele ato simbólico de erguer a mão ali na igreja, aquele ato público, é uns 15 dias depois, é maravilhoso, a Bíblia nos ensina a confessar diante dos homens também, mas o meu maior encontro, o encontro verdadeiro, o encontro mais maravilhoso, eu já havia tido com Jesus, porque outro não poderia ter tamanho poder, de convencer um coração de um homem, que já estava acostumado com aquela vida, de pecado, aquela vida de treva, aquela vida de vício, de tal forma como aconteceu na minha vida, então eu não sei, igreja do Senhor, o que é, que tem simbolizado na tua vida essa capa, o que é que não te serve mais, o que é que não te traz paz, o que é que não te traz alegria, o que é que não vai te fazer crescer, mas eu sei de uma coisa, igreja do Senhor, lança por terra, tudo aquilo que não te serve mais, porque Jesus te amou, porque Jesus já te encontrou, um encontro verdadeiro com o Senhor, você já teve, então lança por terra, tudo que não serve mais para você, você está diante de Jesus, você tem a presença de Jesus na tua vida, lança por terra, toda migalha, tudo aquilo que não te serve mais, a Bíblia fala aqui nesses versículos que nós lemos, que Bartimeu, era cego, mas não era surdo, então ele ouve falar de Jesus, e a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus, ele entendeu e creu, que o Senhor tinha muito mais para te dar, ele entendeu que por onde Jesus passava, ele acreditou que por onde Jesus passava, algo diferente acontecia, a igreja do Senhor, e essa crença, isso aí nós temos que ter dentro do nosso coração também, porque verdadeiramente, onde Jesus passa, algo diferente acontece, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Jesus está passando por aí, Jesus está caminhando por aí, Jesus veio cultuar com você, então receba o melhor, que você poderia receber aqui nesta noite, a presença gloriosa do Senhor na tua vida, o Senhor tem algo maior para você, muito mais o Senhor tem para te entregar, do que o inimigo para tirar, não se preocupe, não se abale, o tempo difícil vem, o levante vem, o ataque do inimigo vem, a angústia vem, a aflição vem, mas Jesus é maior que todas essas coisas, naquele momento, eu creio que brotou no coração de Bartimeu, a esperança, que a sua oportunidade, era aquela, e nós podemos ver, através da palavra, que ele não perdeu, a grande oportunidade da sua vida, essa palavra nos ensina, a aproveitar as oportunidades, que nós temos nos dias de hoje, também, como foi feito, na vida de Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus foi para Jericó, conforme nós lemos aqui, depois ele saiu de Jericó, com os seus discípulos, e diz a palavra do Senhor, que Jesus iria a Jerusalém, e depois, de ir a Jerusalém, quando ele foi a Jerusalém, ali ele foi morto, no lugar chamado Calvário, no Gógota, então aquela era, a última oportunidade de Bartimeu, quantas vezes nós temos, recebido a oportunidade, e queremos deixar para depois, sem saber, sem ter a certeza, se vamos ter outra oportunidade, mas Bartimeu, aproveitou aquela oportunidade, porque Jesus seria morto, em seguida, ele não sabia, mas ele sentiu no seu coração, que a oportunidade era única, que a hora seria aquela, e ele aproveitou, e recebeu o milagre, na tua vida, quer receber milagre, na tua vida, aproveite a oportunidade, que Jesus está te entregando, aproveite que Jesus está passando, por aí, aproveite que Jesus está com você, Jesus não é limitado, Jesus tem poder, não importa em que área, você está necessitando, não importa de qual milagre, você necessita, Jesus tem poder, para realizar na tua vida, e a Bíblia diz, que Bartimeu, Bartimeu, atirou a sua capa, para o lado, se pôs de pé, e foi na direção do Senhor, pega essa visão, igreja do Senhor, Bartimeu se pôs de pé, jogou a capa, para o lado, se pôs de pé, e foi na direção do Senhor, quantas vezes, você tem ouvido, falar de Jesus, e permanece, do mesmo jeito, não se move, não toma, atitude, não se põe de pé, não caminha, em direção ao Senhor, e Deus está falando, ao seu coração, Jesus está passando, Jesus está na casa, Jesus está na tua vida, Jesus é contigo, aproveita a oportunidade, como Bartimeu aproveitou, eu não sei, qual o seu problema, Deus, ele tem, a capacidade, e o poder, de sondar, alcançar, o mais profundo, do coração do homem, ele te conhece, no íntimo, ele te conhece, no interior, ele te conhece, de forma profunda, Jesus sabe, o que passa com você, o pastor Caio, não sabe qual o seu problema, muito menos, o tamanho, do seu problema, mas uma coisa, eu quero te dizer, nesta noite, isso não importa, isso se torna, insignificante, quando nós, entendemos, o tamanho, a grandeza, a soberania, o tamanho, do poder, de Jesus Cristo, de Nazaré, então, o problema, se torna pequeno, diante de um Deus, tamanho, diante de um Deus, tão grande, igreja do Senhor, Jesus pode resolver, a sua situação, Jesus pode resolver, o seu problema, aquele cego, o cego Bartimeu, ele, entendeu, naquele momento, que aquela capa, não servia mais, para ele, por isso, ele lançou fora, e recebeu, o seu milagre, ali naquela hora, e você, quando é, que você, você vai entender, que muitas coisas, não servem mais, para você, não deixe o tempo, passar, aproveite agora, aproveite, receba a palavra, do Senhor, lança por terra, lança fora, aquilo que não, te serve mais, não deixe para depois, faça como Bartimeu, aproveite a oportunidade, a oportunidade, está aí, o Senhor, está aí, o Senhor, é contigo, o Senhor, quer te ajudar, o Senhor, pode te ajudar, muitos estão, assim como Bartimeu, antes de receber, o seu grande milagre, ali naquele momento, não tem praticamente nada, não tem perspectiva, de melhoria, não tem, ninguém, tem muitas pessoas, desse jeito, mas o que você, precisa de entender, que como foi com Bartimeu, pode ser, na sua vida, também, aí de repente, o nosso poderoso Deus, promove uma situação, onde há um encontro, com o Senhor, e onde tem encontro, com Jesus, algo diferente, tem que acontecer, na vida daquele, que crê, como foi na vida, de Bartimeu, que teve fé, naquele momento, que teve atitude, que se pôs de pé, e foi até Jesus, ele recebeu, da parte do Senhor, o que me chama a atenção, neste milagre, é interessante, igreja, que Jesus, pergunta, para aquele cego, o que queres, que eu te faça, que moral, né, meus irmãos, meu Deus, Jesus é tremendo, Jesus, só de estar, no nosso meio, só de nos amar, de nos perdoar, porque somos pecadores, pecamos, todos os dias, então, Jesus chega, para aquele cego, e pergunta, para ele, ele, na sua simplicidade, eu quero ver, Senhor, fala para Jesus, o que você quer, Jesus te pergunta, nessa noite, o que queres, que eu te faça, porque essa pergunta, Jesus faz para nós, a palavra de Deus, nos dá essa garantia, porque esta palavra aqui, não foi só naquela época, não foi só para Bartimeu, essa palavra é viva, ela é eficaz, Jesus pergunta, para você, nessa noite, o que queres, que eu te faça, responde para Jesus, aí no seu coração, e creia, que você vai ver, o resultado, porque ele, é maravilhoso, e pode fazer, na sua vida, a hora era aquela, o momento era aquele, Bartimeu, entendeu que, ele estava, não era diante, de homens comuns, Bartimeu, entendeu naquele momento, a sua fé, era tão grande, que Bartimeu, entendeu naquele momento, que estava diante, do rei dos reis, do senhor, dos senhores, do médico, dos médicos, eu creio, que Bartimeu, naquele momento, ele entendeu, que aquele, que estava ali, para o faminto, ele é o pão da vida, para o sedento, ele é a água limpa, a água pura, ele é, a água da melhor qualidade, ele é a água da vida, Bartimeu, entendeu naquele momento, que para o perdido, aquele que estava ali, é a direção, Bartimeu, entendeu naquele momento, que para o cativo, ele era a liberdade, Bartimeu, entendeu no seu coração, naquele momento, e creu, que para o cego, ele é a luz verdadeira, que para o cego, ele é a luz do mundo, igreja do senhor, entenda uma coisa, quando o fardo está pesado, ele é o alívio, ele alivia o fardo, ele faz milagre acontecer, o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus fará, não é pouco, olha para você mesmo, não precisa de ninguém, te analisar, não precisa de ninguém, te julgar, faça uma autoanálise, você mesmo, olha para dentro de você, que o senhor vai te mostrar, quem você era, e em quem ele te transformou, quem você era no passado, e quem você é, nos dias atuais, nos dias de hoje, será, que é tão difícil assim, seguir a Jesus, pelo caminho, Bartimeu, seguiu a Jesus, recebeu o seu milagre, e seguiu a Jesus, embora com muitos, não é assim, mas a melhor atitude, a melhor decisão dele, foi essa, caminhar com Jesus, isso tem sido, um grande problema, nos dias de hoje, cada um, com seus motivos, e nós temos visto, que até mesmo, na vida de pessoas, que recebem uma cura, pessoas que são hospitalizadas, às vezes até desenganadas, depois tem uma dificuldade, de caminhar, com Jesus, eu não estou falando, somente de estar, na igreja, a igreja faz parte, na minha vida mesmo, como eu dei o testemunho, aqui no início, que eu tive um encontro, verdadeiro, com o Senhor, né, e Deus me transformou, antes mesmo, de eu ir para a igreja, mas a direção, de ir para a igreja, foi do próprio Deus, porque Deus sabia, que se eu não fosse, para a igreja, eu poderia andar, para trás, e deixar de caminhar, com aquele que transformou, a minha vida, então com muitos, tem acontecido, nos dias de hoje, tem recebido, mas na hora de caminhar, com Jesus, na hora de se esforçar, de pagar um preço, porque às vezes, as situações, promovem isso, tem que ser pago um preço, tem que se esforçar, tem que se arrastar, mas é importante, é muito bom, caminhar com Jesus, quem caminha com Jesus, já é vencedor, quem caminha com Jesus, pode ser até atacado, mas não será atingido, não será morto, quem caminha com Jesus, pode até ser lançado, na cova dos leões, mas não será devorado, porque é isso que Jesus faz, quem caminha com Jesus, pode ser jogado, na fornalha de fogo, mas a fornalha, não vai queimar, porque Jesus tem o poder, de fazer tudo, que é necessário, para nos manter de pé, para nos manter firmes, na nossa caminhada, então por causa da correria, trabalho, casa, nós muitas vezes, deixamos a desejar, muitas vezes, nós queremos sair do caminho, com todos nós é assim, muitas vezes, tomar a cruz, e seguir a Jesus, quase ninguém quer, muitas pessoas, até quer, mas não conseguem, porque não é fácil, mas o que nós precisamos entender, é que a cruz mais pesada, Jesus já carregou, e que nós podemos conseguir sim, e nós precisamos entender, igreja do Senhor, que a gratidão, também é ter atitude, através da atitude de Bartimeu, de caminhar, com Jesus, seguir Jesus, estrada fora, também foi uma atitude, de gratidão, e é essa gratidão, que nós temos que ter, no nosso coração, falar da boca para fora, não adianta, é tudo muito bonito, podemos proferir, falar algumas palavras bonitas, que estamos com Jesus, estamos firmes com Jesus, mas se não tiver atitude, se não for de verdade, não adianta, tem que estar no coração, e verdadeiramente, quando está no coração, tem atitude, e quando se tem atitude, através da sua ação, da sua atitude, o Senhor promove, as coisas grandes, e maravilhosas, nas nossas vidas, e através das nossas vidas, é uma história triste, porque viver na escuridão, como Bartimeu, pedir esmolas, não é fácil para ninguém, é uma situação muito difícil, mas, aí Jesus chega, ali naquele lugar, entra naquela causa, o milagre acontece, Bartimeu viu Jesus, aquele que vivia na escuridão, não via nada, mas para a glória do Senhor, ouvia, né, Jesus é perfeito, Jesus permitiu que ele ouvisse, falar de Jesus, Jesus passou por aquele caminho, onde havia alguém necessitado, de algo da sua parte, então, ali Jesus tirou a tristeza, e a alegria transbordou, naquele lugar, eu creio, e Jesus disse o seguinte, a sua fé, te salvou, a sua fé, te curou, então, que nós possamos ter fé, no Senhor, não importa a situação, não importa, quanto tempo faz, que você está passando, por angústia, que você está passando, por dificuldade, por tribulação, por perseguição, por escuridão, não importa, quanto tempo faz, o importante, é que em algum momento, Jesus chega, entra nessa causa, e faz o milagre acontecer, entenda uma coisa, igreja do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, é o melhor, e por isso, nós temos que dar, o nosso melhor, a ele também, Jesus merece, o nosso melhor, e nós falamos aqui, que muitos, não tem conseguido, tirar tempo, para o Senhor, não estamos falando, somente da igreja, de participar dos cultos, nós temos três cultos, na semana, nós estamos falando, verdadeiramente, de onde você estiver, entregue o seu melhor, para o Senhor, Jesus merece, o seu louvor, a sua adoração, independentemente, de estar na casa, do Senhor, entregue para ele, o melhor, porque ele tem o melhor, para entregar, para cada um de nós, e quem não tira tempo, para o Senhor, vive perdendo tempo, então, que nós possamos, tirar mais tempo, para o Senhor, é tempo, de seguir Jesus, pelo caminho, é tempo, de caminhar, com Jesus, estrada fora, no Evangelho, de Mateus, capítulo 8, capítulo 6, e versículo 8, a Bíblia diz, que o Senhor, ele sabe, de todas, as nossas necessidades, mesmo antes, que nós o pedimos, mas a palavra de Deus, também, nos ensina, a, clamar, a pedir a Jesus, a sua misericórdia, quando nós, clamamos, quando nós, pedimos, Jesus, ouve, Jesus, nos chama, Jesus, nos cura, Jesus, nos salva, e Jesus, faz o melhor, ainda, nos permite, caminhar com Ele, então, você tem toda a permissão, para caminhar com Jesus, e Ele te chama, para essa caminhada, maravilhosa, que Deus abençoe, poderosamente, a vida de cada um, que veio, quem quiser, ficar de pé, nós vamos, orar nesse momento, agradecer a Deus, pela palavra, e, eu creio, que aqueles que vieram, e, ou, que Deus abençoe,